E aí pessoal, depois vou falar para vocês o vosso coelho do estresse Só para dizer que estamos aqui com um novo trabalho Que é o Mussoulo, o mexe de trás E o estresse, pede de recorde Um novo mapa, olha pessoal, controlem Estou aqui com o meu bairro no oficial O Elton Magnifico, o Mestre Médio E aí o pessoal aqui está para confirmar É pessoal, Mussoulo, o mexe de trás Ando Mestre 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 M